GALERA, BELEZA? O MACHINEPLAYS AQUI TRAZENDO MAIS VÍDEO PRA VOCÊS E DESSA VEZ GALERA ESTAMOS AÍ NO BNG DRIVE PARA MAIS UMA NOVA SÉRIE GALERA QUE É SALTANDO NO PENHASCO, ENTÃO JÁ DEIXE SEU LIKE, SE INSCREVA, COMPARTILHA E TILVE O SININHO GALERA, EU SEI QUE CÊS ESTÃO VENDO MACHINE, MAS A TUA WEBCAN TÁ MUITO ESCURO MACHINE GALERA, EU TIVE UM PROBLEMA SÉRIO AQUI DE ILUMINAÇÃO, BEM NA HORA DA GRAVAÇÃO, ATÉ EU TIVE QUE COMEÇAR ESSE VÍDEO DE NOVO ENTÃO EU VOU ESTAR IR RESOLVENDO, COMO AGORA É OITO HORAS DA NOITE, VINTE HORAS E SEIS MINUTOS EU NÃO TENHO COMO RESOLVER AGORA NESSE MOMENTO, ENTÃO EU TÔ GRAVANDO ESSE VÍDEO AGORA, NESSA AI AMANHÃ PARA VOCÊS VER, BELÊ? ENTÃO GALERA, ESTOU EM FÓRMULA 1 DA POLÍCIA, TEM GÁVRIO BLUEBUCKY, TEMOS AI O BROOKWELL, A LAUDA SE NÃO ME ENGANO TEMOS O GTR, O TRAILER, TEMOS AI CADETTE, FIAT PUNTO, MACLAREN P1, PASSATI E FERRARI F355 GALERA, EU VOU COLOCAR OS CARROS AQUI VAI UM POR UM E OLHA ESSE PENHASCO GALERA, DÁ UM LIGA NO PENHASCO ENFIM, OLHA SÓ GALERA, OLHA ESSE, VAMOS VER AÍ GALERA, COMO OS CARROS FICAM E SE VOCÊS QUISER AÍ, DO QUE CONSEGUIR MÁS LONGE, BELEZA? VÃO LÁ, É, VOU COLOCAR LES AQUI EM CIMA, VAI UM POR UM MAS MACHINE QUE CÊ JÁ NÃO COLOCOU EM CIMA, POR CASO DO ESPAÇO, NÉ GALERA, SÓ Aquele TRAILER LÁ GIGANTESCO LÁ, JÁ OCUPO UM ESPAÇO, ENTÃO NÃO DÁ TIPO NEM TEMPO DE CARRO PEGAR UMA VELOCIDADE BACANA, NÉ? ENTÃO VÃO LÁ, COMO DIS PARA VOCÊS, INFELIMENTE, DEU PROGRAMA NA ILUMENAÇÃO AQUI GALERA, MAS VOU TAR, QUER VER SE JÁ RESOLVO ISSO PERA AÍ, O MAIS RÁPIDO POSSIVEL EITA NÓIS, Ó, OLHA, GALERA, VOU COLOCAR EM CÂMERA LENTA, QUANDO EU TIVER MAIS PRÓXIMA DO SOLO OLHA ISSO, AH, PERA AÍ, COLOCAR EM, Ó, TÁ EM CÂMERA LENTA EITA NÓIS, Ó, NÃO DEU NEM PRA VER DIREITO, SAI LOURO Ó, A ERA FIM, NOSSA, FÓRMULA 1, É LOURO, Ó BELEZA GALERA, JÁ VAMOS INDO ATÉ PRA O OUTRO VEÍCULO, QUE É O GAVRIO BLUE BUCK VAMOS SÓ COLOCAR ELE AQUI VAMOS LÁ EITA NÓIS, A SOLERA EITA NÓIS PERA AÍ, GALERA, VOU COLOCAR EM CÂMERA LENTA PRA A GENTE VER O IMPACTO DO VEÍCULO NOSSA, CAIU NO MEIO DAS ARVRAS INDA CÂ LOURO EITA NÓIS OLHA OLHA COLOCAR EM TEMPO REAL Ó, CÂ LOURO É GALERA VAMOS LÁ, AGORA O BRUCO E O ALLAUDA VAMOS LÁ, VAMOS LÁ VAMOS LÁ A SOLERA EITA NÓIS, OLHA VAMOS LÁ, BRUCO E O ALLAUDA PERA AÍ, COLOCAR EM CÂMERA LENTA APRENDENDO GALERA COLOCAR MAIS EM CÂMERA LENTA EITA NÓIS, O CARRO JÁ ERA CÂ LOURO CAIU NO MEIO DAS ARVORES POR ISSO QUE FICOU COMPLICADO DE MOSTRAR COLOCAR EM TEMPO REAL Ó, TÁ DESCENDO AINDA EITA NÓIS CÂ LOURO VAMOS LÁ NÉ GALERA VAMOS PRO PROXIMO QUE ELE TÁ DESCENDO ALI JÁ É O GTR VAMOS LÁ, NISSAN GTR EITA NÓIS CÂ LOURO EITA JÁ ERA VAMOS VER AQUI O GTR GALERA COLOCAR EM CÂMERA LENTA O RUNHO QUE ACHO QUE ELE VAI CAIR NO MEIO DAS ARVORES COLOCAR ELE UM POUQUE MAIS ÁPIDO Ó, CÂMERA LENTA BATEU NA ARVORE ALI QUE NÃO DEU NEM PRA VER EITA NÓIS CÂMERA LENTA CÂ LOURO AÍ GALERA VAMOS VER AGORA O TRAILER GALERA EU JÁ TROUXE ESSE TRAILER AQUI NÃO ACELERANDO NO MÁXIMO NA DESCIDA NO MÁXIMO NA RAMPA ELE É UM TRAILER QUE SE DESMOTA FÁCIL VAMOS VER O QUE VAI ACONTECER SE DESMOTA MUITO FÁCIL VAMOS VER O QUE VAI ACONTECER AQUI GALERA NÉ, QUE É UM PENHASCO NÉ, VAMOS VER AÍ EITA NÃO É SULERA FIH NÃO É CAPAIS DE NEM CONSEGUIR RAMPAR AINDA OLHA QUASE QUE NÃO CONSEGUIU OPA VAMOS LÁ GALERA EITA NÓS EITA NÓS EITA NÓS JÁ ERA CÉ LOURO CÉ LOURO EITA NÓS É GALERA COLOCAR EM TEMPO REAL AQUI AÍ JÁ ERA NÉ SE DESMOTA FÁCIL O TRAILER AGORA VAMOS VER GALERA O CADETE SONTA MEIO COM AQUELAS TEXTURAS BUGADAS ALI MAS NÃO ATRAPALHA EM NADA A LÁ CADETE REPRESENTA FIH REPRESENTA A LÁ CADETE DEPOIS É O PUNTO FIH DE PUNTO ALI É O É DEPOIS DO CADETE VAMOS LÁ FIH SOLERA EITA NA ERA EITA NÓS CAMERA LENTA NÓS NÓS EITA NÓS O VOLANTE É INACREDITÁVEL NÃO IMPORTA OS IMPACTO QUE OS CARROS TEM É O VOLANTE ELE SEMPRE FICA INTEIRO NÃO SEU PORQUE AÍ 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 AINDA FUNCIONA O VOLANTE INÁ VAMOS LÁ GALERA PRÓXIMO VEÍCULO FIAT PUNTO FIAT PUNTO VAMOS LÁ Fit e ponto Vamos lá, vamos lá, fit e ponto Celouro, celouro, fit e ponto Vamos lá galera, vou mostrar em câmera lenta pra vocês o estrago Nossa Eita, nóis ó, a era pro fit e ponto A era É galera, bora pro próximo veículo McLaren P1, depois Passat e a Ferrari F355 Vamos lá, McLaren P1 Eita nóis, liga o carro aí, filha, celouro Olha, o fôlego já tá daquele jeito, né Celouro Eita nóis Uma câmera lenta, deixa eu pegar um pouquinho de velocidade Aê Eita nóis Celouro, ó Vamos lá, vou botar em tempo real, ó Eita nóis Celouro, a F1 foi muito longe mesmo Ó, tá indo ainda, ó Vamos lá galera, o Passat Tá louco, só as marcas dos pneus dos carros aí Culera Passat, culera Ó, já sai patinando É louro Eita nóis, ó Eita nóis, ó Passat Ó, sai cair no meio das árvores Eita nóis, ó É galera, olha o jeito que o Passat ficou, colocava Né, tempo real Ó, é louro Vamos lá, último carro, o Ferrari F355 Galera, já deixe seu like, se inscreva, compartilha, ative o sininho Como eu disse pra vocês, infelizmente, né Tive esse problema de iluminação, né Eu só tô com uma luz só Né, as outras três, que são quatro As outras três queimou no meio da gravação Aí eu tive que começar tudo de novo Né, e... Até eu gravei um vídeo, que é o vídeo de tarde Ele tava até com a iluminação mais ou menos Né, até tava boa, mais ou menos ali Aí, quando eu fui gravar esse aqui Deu ruim Mas, é isso aí galera Vou tentar já arrumar o mais rápido possível Né, é isso aí, vamos lá Ferrari F355 Sulera, Ferrari, sulera Opa Ferrari Nossa Eita, nós Ó lá Isso é louro Olha Galera, se vocês quiserem mais vídeos como esse aí Deixa nos comentários, beleza Vários carros aí, gente Tem que ter esse tal Uno aí, pra ver o que que acontece Beleza Então é isso aí galera Até o próximo vídeo Valeu, falou E galera, também Deixa nos comentários Se vocês quiserem Ah, machine, é o que vai mais longe Né Ou Vamos ver o que que acontece com os carros Beleza Até o próximo vídeo Valeu, falou Fui Fui Tchau 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 Tchau